Você lembra quando foi que o Senhor os separou Dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos E me encheu a alma toda de paixão tão desmedida Pelas almas, pelas vidas, que não sabem pra onde vão Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou Ó meu Senhor, responda-me, porquê? Você precisa ser obreiro aprovado E não ser acusado por ninguém E andar como meu filho andou E amar com o genuíno amor que eu lhe dei Mas se me buscar na palavra De coração na palavra E não ser acusado por ninguém 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 E não ser acusado por ninguém